A nova lei municipal de autoria do vereador Alexandre Matias, aprovada por unanimidade pela Câmara no início deste mês de julho, foi sancionada pelo prefeito na tarde desta quarta-feira. A partir de agora, estabelecimentos comerciais e entidades assistenciais vão compartilhar a responsabilidade da segurança alimentar durante doações de alimentos não utilizados. A responsabilidade é compartilhada, a responsabilidade de quem doa vai até o momento da doação e quem recebe, obviamente, também emite um documento, aquela pessoa que está doando, de que se responsabiliza com o acondicionamento, o transporte desses alimentos da maneira correta, preconizada pela nossa vigilância sanitária aqui no município. Esse regramento da vigilância não muda em nada com a sanção desta lei, muito pelo contrário, a gente, obviamente, sempre pede que isso seja cada vez mais intensificado, mas a gente tem essa possibilidade agora de compartilhamento, de que estimule os comerciantes a fazerem essa doação, haja vista que agora a responsabilidade deles vai até o momento da doação. A lei de número 8.750 determina que podem fazer doações de alimentos não utilizados a entidades públicas e privadas os seguintes estabelecimentos, cozinha industrial, restaurante ou bar, padaria, mercados, açougue ou peixaria, feira livre, sacolão ou verdureira e a central de abastecimento do estado de Santa Catarina, SEASA. A lei proíbe a doação de qualquer tipo de sobras ou restos de alimentos que já tenham sido servidos ou distribuídos para consumo individual. E como a responsabilidade pela segurança alimentar agora fica compartilhada, a legislação define que situações como transporte, armazenamento e manutenção das condições sanitárias são obrigações das entidades. Já os estabelecimentos doadores precisam informar o prazo de validade dos alimentos e as características nutricionais. Durante a sanção da lei, o prefeito lembrou da época em que trabalhou no Serene, justamente uma das entidades beneficiadas com a nova legislação. Convivi com dois momentos dessa situação. Uma onde as padarias doavam muitos alimentos, pastéis, bolinhos de carne, coxinhas, cucas, bolos, que não estavam estragados e nem vencidos. Mas que por necessidade pela população querer um produto renovado todo dia, acabavam sendo doados. E nós consumíamos isso na época do Serene e os próprios alunos internos gostavam muito dessa doação. Foram quase quatro anos dessa convivência e sem nenhum problema de qualquer situação de intercorrência, de fazer mal para algum interno. E aí nos anos 2000 houve um corte em relação a isso e a gente sentiu falta naquela época. Então quando eu vi o projeto de lei do nosso líder, o vereador Matias, eu vi a importância de poder reativar, reavivar essa condição de oferecer isso. Não só para o Serene, mas para todas as entidades que prestam um grande trabalho, em especial um trabalho quase que de 24 horas, como hospitais, creches, casas de recuperação. Que às vezes ficam mais tempo aberto e que precisam dessas doações para diminuir seus custos e para atender com mais qualidade a sua população. Descei muito ao prefeito Mário Wildebrand, não tinha dúvidas até pela sua história com relação à assistência social, de que essa lei seria sancionada, de que essa lei facilitaria a vida de quem tem a intenção de doar e de quem gostaria de receber. E esse foi o nosso propósito, de desburocratizar uma situação que há muito tempo acontecia no município e que em função da burocracia acabou adormecendo. E que agora, desta forma, com a responsabilidade compartilhada, nós possamos incentivar os comerciantes a doarem esses alimentos que acabam sobrando nos seus estabelecimentos comerciais. E também facilitando, desta forma, que esse alimento chegue lá na ponta a quem mais precisa e a gente possa diminuir a fome das pessoas aqui do nosso município.